E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Leonardo Queiroz, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamesMS. Hoje então vamos tratar de um assunto bastante interessante, né, pra você que curte jogos GF1 de videogame, tá? Nós vamos tratar sobre o Fórmula 1 2024, beleza? Estamos aí no dia 9 de janeiro, né, geralmente as informações sobre o novo jogo do ano saem lá no mês de março, abril, né, algumas informações ali, mas eu já tenho uma praticamente certeza pra trazer pra vocês. E é nisso que a gente vai focar hoje, relacionado à questão das antigas plataformas, beleza? Então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o like, claro, comente, se esse tipo de conteúdo aqui é interessante pra você, é um canal que traz sempre informações de GF1 de 2024, como se fosse realmente um jornalismo, né, de informações da Fórmula 1 real, aqui a gente traz sobre o Fórmula 1 de videogame. Então se você curte, não esqueça de acompanhar os nossos conteúdos, se inscreva no canal e, claro, ative o sino. Ajuda demais. Todo dia sai vídeo de Fórmula 1 aqui pra vocês, tá? E, obviamente, não esqueça de passar pelos nossos patrocinadores, né, nós temos aí o Instagram da Equipe CRT, Capivar Racing Team, está na descrição do vídeo. Nosso parceiro Lobo também, você que está precisando de ajuda na comunicação visual, para a sua empresa, etc. Entre em contato com o site dele também está na descrição. E, óbvio, não esqueça de me seguir nas redes sociais, né, meu Instagram, meu Facebook, meu TikTok, estão tudo aí na descrição do vídeo, né, siga lá no Instagram que eu sigo todo mundo de volta. Belezura? Então vamos embora, vamos conversar sobre esse Fórmula 1 2024, né, aqui é a matéria do Racing Games, né, eu gosto de acompanhar bastante esse site aqui. Às vezes ou outra ele é muito tendencioso, porque eu acho que essa galera aqui é patrocinada, né, pelas plataformas, né, e acaba que tem uma certa babação de ovo, né. O que acontece exatamente aqui, ó, quando ele fala que o recurso do feedback tátil do controlador PlayStation 5 adiciona o nível de imersão às corridas, né. Eu nunca vi o pessoal ter tanto elogio assim, profundo, pelo controle do PlayStation 5, né. Aqui eles realmente são um pouco tendenciosos, mas eu até entendo, né, são patrocinados, bota dinheiro no bolso, tá certo, e vez ou outra dá uma moralzinha, né. Beleza, está aqui ele me fala até uma informação interessante, nessa sua TV monitor estiver a altura, o PS5 será capaz de reproduzir o F24 em 4K a 60 frames por segundo, né. Eu não sei se o F23 consegue reproduzir, consegue? Você que joga aí em 4K, depois você me fala se consegue reproduzir a 60 FPS aí, né. Fica deslumbrante o gráfico, beleza. Tá aí. Então isso aqui é interessante. O F24 será um dos únicos jogos de console junto com o F1 Manager que replicará a temporada oficial da F1 2024, né. Então eles têm, teoricamente, todos os direitos reservados. A gente sabe que não tem, porque quando vai pro YouTube você toma até aviso de direito autoral jogando, né. Isso aqui é o seu testemunho, eu vou até trazer um vídeo separado sobre esse aspecto também. Todos os 20 pilotos, 10 equipes e o calendário completo do F24 estarão no F1 2024, né. A gente não sabe como é que vai ser a questão das pistas, se eles vão mudar do F23, se vão só fazer uma reciclagem do F23 e jogar pro F24. Isso aí a gente nunca sabe, né. Aí a EA pode fazer uma reformulação completa, como também pode não mudar nada. A gente sabe disso daqui. Além disso, o F1 World continuará a evoluir. Tem que evoluir, né. Ainda tá muito ainda no chão, se você joga lá nos servidores, né. Ou se você faz aquelas missãozinhas bem ainda amadoras, né, lá no F1 World. Tem coisa que tem que melhorar por ali, né. Tem que aumentar o nível do negócio. E o grid completo da Fórmula 2 23 também vai tá lá. Eu acredito que no lançamento o grid da F2 23 já vem, né. Porque ele sempre é assim, lança o Fórmula 24 e eles trazem no jogo o do ano passado da F2, né. Foi assim no 23 também que eles trouxeram o 22 e aí no decorrer do jogo eles trazem o da temporada atual. Aqui é uma pergunta que eu recebo bastante. Queiroz, o F24 vai sair pro Playstation 4? Isso daqui também tá incluso o Xbox One, né. Os consoles de antiga geração. E aqui ele dá uma explicação bem plausível. Eu cravo, eu cravo com você aqui. Não sai o Fórmula 1 24 para a antiga geração. Isso daqui, gente, não é achismo não. É característica da EA, né. Eles mudam mesmo de um jogo pro outro nada, né. O FIFA, eles ainda trouxeram pra antiga geração, mas eles separaram, né, do servidor, né. Que é da antiga joga com a antiga, que é da nova joga com a nova. E se você joga no Playstation 5, você vê que o jogo, ele é diferente do Playstation 4 lá dentro do FIFA. No Fórmula 1 você não sente tanta diferença. Agora, quando você vai lá pro FIFA, você de cara já vê que é bem diferente, né. Então, presta atenção. Aqui é a pergunta. O F23 foi lançado nos sistemas antigos. Mas será que o novo também será? Bem, isso será, está em séria dúvida, já que o outro projeto da EA, aqui é a resposta. Pulou geração anterior. Se você joga, o EA Sports WRC não foi lançado pra antiga geração. E isso ajudou o jogo. Por que que ajudou o jogo? Porque eles conseguem desenvolver, né, até ele fala aqui, mais bonito, né. Esperamos que o F24 também faça o mesmo. Na verdade, eu não espero, tá. Mas eu acredito que ele fará. Porque eles têm que utilizar tudo que o hardware novo tem. Eles estão, infelizmente, eles tiveram que segurar tudo aí para poder ter um jogo que na antiga e na nova plataforma conseguisse rodar sem ter uma diferença ali de competitividade, né. Porque você imagina aí eles lançarem um jogo que traz uma vantagem enorme para a galera do PlayStation 5 e do Xbox Series em relação a quem joga no Xbox One ou no PlayStation 4, né. Eles não podiam fazer isso. Então eles tiveram que limitar praticamente o jogo do PlayStation 5 a ser um Fórmula 1 de PlayStation 4. Você entende? Se eles forem realmente dar esse salto de geração, que eu acredito que nesse momento é o correto, gente, não dá para ficar segurando para a antiga geração porque limita demais, né. Eu entendo, aqui no Brasil, a gente sabe, é tudo caro, né, tudo caro. Mas chega um momento que para uma produtora, ou eles dão um salto, ou eles ficam adiando o inadiável, né. E aí, acho que chegou o momento. Acredito eu, quase que 100% de certeza, que o Fórmula 1 para a antiga geração não vem. Não vem. Se você quer jogar, ó, portanto, se você ainda não atualizou o PlayStation 5, talvez seja necessário. Porque eu acredito que realmente não vem. E outra coisa, gente, se você está aí, do outro lado da tela, e você joga só o Fórmula 1, quando você for fazer o upgrade, não vá para o PlayStation 5, não. Eu, infelizmente, tive que fazer um investimento no PlayStation 5, porque eu transmito corridas, eu narro. E aí precisa, para melhorar a qualidade da imagem da transmissão, etc. Mas se eu jogar só o Fórmula 1, eu jogo outros jogos também, eu ia para o PC. É o que eu indico para você. É uma sociedade mais barato, e você faz upgrades aí, praticamente, anualmente só. Não é no PlayStation 5, não. Não sei até onde é que esse PlayStation 5 vai aguentar também, né. Porque eu estou pensando em PlayStation 5 Pro e etc. Então é interessante você ficar ligado nisso. Joga só o Fórmula 1, mas vai para o PC. É uma PC que dá muito mais futuro, né. Tanto aqui. É de onde é que você pode comprar o Fórmula 1 e 4 no PlayStation 5. Aqui é óbvio, né, que ainda está bem, 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 ainda verde. Não tem nem previsão de data de lançamento, tá. Mas tem uma coisa que é interessante. Vamos falar sobre o que vocês adoram. Preço. Vamos falar sobre o preço aqui para dar uma assustada logo a vocês aqui de cara, né. F1 de 3 de duas versões, vocês sabem disso daqui, né. A Standard e a Champions, né. Você sabe que a Champions é a mais cara, a galera tem que comprar, aí vem aquelas moedinhas dentro do jogo que não serve para absolutamente nada, né. Apesar do nome, havia alguns bônus de pré-temporada que acompanhavam a versão Standard. Eram 5 mil pedidos, ou seja, nada, né. Nada, não tinha nada para justificar aí essa questão do valor. Somente jogar uns dias antes, né. Isso custou 59 euros no Reino Unido. Preste prestar atenção, ó. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Então lá para eles, o jogo foi lançado a 321, né. Se você fosse pegar a cotação de hoje do euro, né. 59,99, sai a 321,34, né. Aqui você vê ao vivo. E extra de pré-ecomenda para Standard Edition, né. E aí, isso daqui deve ser algo, meu amigo, preste bastante atenção. A gente está dia 9 de janeiro, né. Vou falar para vocês, esse jogo, ele não vem a 59 euros esse ano, não, meu irmão. 59 ali, 60 euros. Deve vir, no mínimo a Standard, 70 pau. 70 euros. Para nós, se você for pegar o euro hoje, meu amigo, é uma pancada, hein. 300, você pega aí, se é arredondo, né. Eu acredito que a Standard deve chegar aqui a 390, né. Preço bem salgado. Você pegar aí alguém que recebe um salário, né. Cruel. A Champions Edition, meu amigo, ela chegou a 79,99. Preste bastante atenção. 7,999. 428 reais. Tu bota mais 10 aqui, 8,999, que eu acredito que é o valor que vai chegar aqui. Vai ser 500 pau, amigo, a Champions Edition. Isso daqui eu não estou chutando, não. Isso daqui é porque realmente tem uma diferença grande de um ano para o outro, né. Se você, meu amigo, a EA encarece tudo. Parece que coloca o nome da EA e aí pronto. Aí fica tudo mais caro do dia para a noite, né. É isso, cara. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E aí, tá aqui. Aí ele diz, ó. No entanto, houve muito mais retorno para ser. Não teve, né. Vai ser patrocinado também pela EA, né, esse canal. Não teve retorno algum, né. Você que tá aí do outro lado, conteúdo exclusivo de Las Vegas e Verstappen. Tanto faz conteúdo de Las Vegas e Verstappen. Isso aqui é besteira. Isso aqui é coisa pra criança, né. Conteúdo exclusivo de Las Vegas e Verstappen. Fórmula World Banky Pack. Mais 33 mil. Até hoje eu não gastei um. Porque eu não compro aquelas besteiras. Né. Então, são coisas bastante supérfluas. É coisa mesmo assim besta. Que não justifica você pagar mais 20 euros. Olha a diferença. Não. Meu irmão. Diferença de um para o outro é 20 euros. Se você pegar aqui, é 107 reais de diferença. Isso foi no Fórmula 1 23. 24, você pode aguardar aí. No lançamento, meu irmão. Essa Champions Edition aqui no Brasil. Não vem por menos de 500 contos não, meu parceiro. Pode anotar aí. Não vem. Viu? Não vem. Já vá preparando aí. O bolso, neném. É. Vai ser demais. Trailer. Isso aqui é padrão. Né. Geralmente o trailer vem no mês de maio. Então, fique ansioso. Pode ficar tranquilo que a gente vai de janeiro. Até mais. Vamos passar fevereiro, massa, abril. Toda informação que tiver, a gente vai trazer para você aqui. Né. Mas já lá no começo de maio deve estar saindo já o trailer do F1 2024. Lembrando que o trailer também confirmou a data de lançamento que era 16 de junho. O lançamento geralmente fica aí no meio do mês de julho. Começo do mês de julho. Então, vai estar ali perto do GP de Miami. Deve ser, de novo, o mesmo script. Tomara, tomara, tomara. Que eles estejam vendo feedback aí da comunidade. Minha torcida é essa. Para que a gente tenha um jogo bom. No Fórmula 1 de 4. O F1 2024 é bom? É. Se você odeia bug, você podia bug, você abomina bug, esse jogo aqui você com certeza deve abominar igual o Queiroz pegou manso na Fórmula 1 de 3 por cada quantidade de pontos. Mas, o que a gente mais chega mais perto da Fórmula 1? É isso? Ou é filmando, né? Eu não, como eu já falei, eu não gosto de jogos que eu não tenho controle 100%. Né. Então, é esperar, amigos. É esperar toda a novidade que tiver sobre o Fórmula 1 de 4. Você sabe que eu vou estar trazendo aqui para vocês em primeira mão. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like e acompanhar com a gente as novidades do mundo do Fórmula 1 virtual. Forte abraço do Queiroz. Cuide-se muito bem. Fui. 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 Obrigado.